Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, neste momento para fazer a análise da Gol. A gente tinha feito a primeira análise no primeiro trimestre de 2023, no trimestre passado tem menos de um mês, se não me engano, a análise aqui. A operação de aviação, bem conhecida, semelhante à azul que a gente tem no portfólio, e o comparativo entre as duas ali mais próximo, feito justamente na análise da Gol do primeiro trimestre de 2023. Como a gente viu na primeira análise da operação, ali no primeiro trimestre de 2023, o comportamento do preço das operações é virtualmente o mesmo, eu aconselho a assistir a operação, porque tem gráfico bonitinho lá e tudo, está aqui embaixo na descrição. Nesse trimestre a gente vê um início de abertura de spread, uns 8%, como a gente pode ver na tela, em prol da azul, mas ainda uma pequena diferença. Isso daqui pode vir a casar novamente, então não quer dizer que provavelmente o mercado está acordando para a vida, pode querer dizer que é pura e simplesmente uma questão momentânea. A continuidade da redução da alavancagem, da operação da Gol, que é algo que a gente levou em consideração bem fortemente no primeiro trimestre, é bem positivo. Se a gente tiver uma continuidade dessa dinâmica, do distanciamento da precificação dela para a azul, em prol da azul, e a redução da alavancagem, a operação começa a surgir também como opção no setor de aviação para alocação de capital. Aí começa a ser menos uma ideia de que todo o capital aqui vai na azul e começa-se a pensar numa diversificação e alocação nas duas. Não vejo sentido em aprofundar na operação, essa ou a azul, uma vez que a questão aqui das operações é basicamente a recuperação da operação financeira e sobrevivência, no pós-período pandêmico, que é o que vem ocorrendo, especialmente quando a gente olha ali o EBIT dos últimos 12 meses na tela da operação, a gente vê que vem um crescimento, um acompanhamento de evolução, de recuperação contínua, que não foi acompanhado pelo preço, como a gente mostrou na análise passada e nas análises da Azul, o que acaba gerando um desconto. Então assim, poderia perder meu tempo aqui analisando cada picuinha do operacional, do ESC, do TASC, do Java 4, mas não é esse o ponto, não é relevante nesse momento. Quando a operação estiver precificada num ponto mais competitivo, aí começo a de fato ver a nuance e o ponto a ponto da operação. Nesse momento a operação está evoluindo constantemente, voltando a operar acima do pré-pandemia, e o preço está ridiculamente muito descontado, basicamente essa é a dinâmica que interessa. O que também torna esse fato de estar extremamente descontado, torna o acompanhamento do operacional financeiro contra a producente, dado que a base de comparação do operacional financeiro é de um período muito negativo. A gente consegue ver claramente aí na tela pela diferença do EBITDA, do mesmo período do ano passado, para esse período. Fazendo com que a forte evolução não seja muito representativa, basicamente uma evolução gigantesca sobre uma base muito fraca. Mas a gente tem aí na tela os principais dados, os mais relevantes ali o aumento de 27,9% da receita operacional líquida, e a redução do prejuízo líquido em 33%. Basicamente isso aí que é o mais relevante, mas não é propriamente aqui o ponto da história. Para mim, apesar das semelhanças entre as operações, a escolha continua sendo pela azul, por preferir nesse momento a menor alavancagem, aliada ao melhor comparativo operacional versus o pré-pandemia, que a gente viu no trimestre anterior na análise da Gol, que serve como indicativo de um maior desconto, versus a maior lucratividade da Gol, que também vimos no trimestre passado. A gente ainda não viu o resultado da Azul, ainda não divulgou o resultado da Azul, então não tem como falar propriamente desse trimestre. Estou falando com base no primeiro trimestre de 2023, que está analisado, está demonstrado na análise da Gol do primeiro trimestre, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Alguns dados operacionais da Gol para um pouco mais de cor aí na tela. Como dito, ainda não é o ponto focal, certo? Uma vez que ela tiver a compensificação mais competitiva, a gente começa a olhar para esse tipo de coisa, mas nesse momento não é provavelmente o ponto. Isso daqui pode estar muito positivo ou muito negativo. Ainda tem um espaço gigantesco do preço da operação para o que ela está operando agora, então isso vai começar a ser considerado quando o preço estiver competitivo. Se enche a linguiça, vejo os ativos descontados, tanto a Azul quanto o Gol. Setor não me chama especial atenção. Eu vejo a melhor opção para alocação em Azul, preterindo a lucratividade, ou seja, deixando em segundo plano a lucratividade da Gol, que é melhor por segurança em menor alavancagem e maior spread da evolução, maior espaço da evolução entre o preço e a evolução do EBITDA. Se a gente tiver continuidade da dinâmica vista na Gol nesse trimestre, de abertura de spread de preço, de diferença de preço entre ela e a Gol, entre ela e a Azul, desculpa, e continuidade da redução da alavancagem na Gol, a gente pode ter ela também vindo a aparecer como opção. Nesse momento não é o caso, nesse momento a preferência é completamente pela Gol. Tá aí dúvida! Dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba e vestir com o sim, só vai lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera como meio detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e a gente segue com as análises aí. Valeu, galera, beijão!